Opa, e aí, como é que cês tão? E hoje eu lhes trago mais um vídeo de gold aqui pro canal. Eu sei que demorou bastante, né, porque eu tô meio ocupado ultimamente, mas o que importa é que eu tô trazendo mais vídeos aqui pro canal. E hoje, a segunda gold que eu peguei foi com essa arma aqui, Tanto 22. Cara, ela é uma arma muito boa, eu recomendo muito você upar ela, principalmente também goldar ela, porque essas SMGs ultimamente foram bufadas. Pra quem não sabe, teve uma atualização recente esses dias, tá ligado? Se não me engano foi ontem, e as SMGs estão um pouco melhores, tá ligado? Não mudou muito, foi mais no quesito de alcance. E cara, a Tanto 22 é uma das SMGs muito boas. Bom, essa é a classe que eu tô usando, como cês tão vendo aqui. E só pra quem tá na dúvida, os desafios são praticamente os mesmos, tá ligado? É bem de boa. Mas é isso, dá like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, bora pra gameplay. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.